Música Fala pessoal, cá estou eu, Felipe Nunes, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, eu juntamente com a minha família, estaremos indo lá na praça daqui de Vilhena Que está decorada para o Natal Também visitaremos ali algumas outras decorações na região central, que tem lá no Cicobi também Ali do ladinho da praça também da TV Color, que fizeram ali uma decoração, que está ali praticamente tudo junto Então hoje nós faremos ali uma visitinha e eu vou estar filmando toda essa decoração para vocês Fazia muito tempo que Vilhena não tinha decoração, sempre passava batido essa data super mega maravilhosa Mas esse ano foi diferente, está tendo bastante decoração Então eu vou estar trazendo esse videozinho aí para vocês e só bora para o rolezinho Música 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 Música